Um acidente foi registrado na tarde de ontem no acesso da BR-163 à Avenida Los Angeles. Este motociclista foi socorrido com suspeita de fratura na perna após ser atropelado por esta carreta. Conforme apurado pela nossa equipe de reportagem, a carreta e a moto seguiam no mesmo sentido em direção à Avenida Los Angeles, quando a colisão entre os dois veículos aconteceu. Eu vou sentindo aqui para pegar a fazenda no bairro Carolina, que está até carregado de adubo. Aí eu vinha vindo, põe o piso, está normal, tudo. Inclusive olhei lá, não vi ele nada. Aí entrei aqui, entrei, olhei e senti a pancada. Aí ele já estava caído lá no chão. E a moto é essa situação aí. Você teria vindo pela direita sua aqui? Pela direita, realmente. No que eu fiz lá, eu já peguei minha mão para fazer o contorno para abrir e para descer. Aí ele estava em alta velocidade, não conseguiu o ciclo, mas pisei, sinalizei, tudo certinho. Feito procedimentos e... Bom, eu sei que é. Eu tinha acostumado a dirigir em São Paulo, Santa Catarina, já é o mais. Morei aqui 22 anos, sorriso. E nunca vim envolvendo em um acidente também. A versão apontada pelo condutor do caminhão ainda será apurada pelas autoridades policiais. A Polícia Rodoviária Federal foi quem ficou responsável por registrar o boletim de ocorrência. O motorista disse que ele mesmo quem acionou o socorro para o motociclista. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Sorriso, enquanto o motorista do caminhão ficou no local para a chegada da PRF. Por conta do vazamento de combustível da moto, a Rota do Oeste usou serragem para evitar um possível incêndio. Obrigado.